E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje estamos aqui novamente galera Estamos aqui para o 18º episódio da nossa série Em busca do Herobrine galera E bom, é o seguinte, no último episódio galera, eu trouxe aqui um participante, beleza? Eu trouxe um inscrito pra jogar comigo que foi o Ben 10, ele acabou falecendo E galera, aquele último vídeo que eu trouxe um inscrito não teve tanto like assim né Teve 250 likes mais ou menos E os últimos vídeos estavam tendo média de 500 likes Então eu vou ver se vale a pena trazer inscrito ou não, beleza? Vocês que escolhem aí, vocês comentem aí E se vocês querem que eu continue trazendo inscritos aqui pra participar da série Por favor, deixa um like agora nesse vídeo, meu Deus, meu Deus Ele explodiu, ele explodiu galera, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, Clipper, o que você fez aqui Clipper? Meu Deus, você tá destruindo a minha vila Não faça isso Cadê o Golem? 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 Cadê você pra proteger a nossa vila? Bom galera, e no episódio de hoje... Nossa, tá chovendo pra caramba No episódio de hoje eu quero muito terminar a nossa casa Por quê? É o seguinte galera É, eu já estou cansado de ficar naquele cubículo Naquela casinha do ferreiro Eu já cansei mesmo, tá? Então nesse episódio nós iremos terminar a nossa casa de qualquer... Uuuuh, cheguei perto da minha casa e já veio o sol E é o seguinte galera Do lado da minha casa tem um rio E eu acho que eu vou fazer o chão de madeira mesmo Ou dessa pedra lisa aqui que eu estou na mão aqui, ó Beleza? Eu acho que é melhor eu fazer isso logo, ó Fazer com essa pedra lisa mesmo E depois galera, sei lá, eu posso colocar um carpetes e tal, né? Mas por enquanto vamos fazer assim mesmo, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui Uuuuh, deixa eu ver se tem algum ferro Na verdade tem tijolos aqui, né? Vamos pegar aqui os tijolinhos Boa E agora deixa eu ver aqui também Tijolos, boa Agora vamos colocar aqui É... A nossa pedra para... Para refinar, não, né? Para virar pedra lisa, né? Vamos colocar aqui o... A nossa pedra e gulho para virar pedra lisa Vamos pegar esse aqui também E... Bom, não tem mais aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui O baú Opa, tem um pouquinho aqui de pedrinhas Boa E vamos colocar aqui na fornalha Pronto Tá bom Vamos deixar assando aqui Bom, já veio mais dois aqui Bom, eu tenho um pouquinho aqui de tijolos, né? Olha só Eu tenho aqui 33 tijolos Que vai dar para fazer Algum... 8 tijolos, beleza? Bom Com esses 8 tijolos Deixa eu ver o que dá para fazer Hum... Não dá para fazer nada, né? Na verdade Deixa eu ver aqui Workbent Deixa eu ver Olha só, galera Dá para a gente fazer Hum... Não sei se eu faço Mas dá para fazer esse aqui, ó Dá para... A gente vai precisar Lages de tijolos Para virar 6, né? Então, eu acho, galera Eu acho que dá para a gente fazer o chão Já está anoitecendo, galera Eu não vou dormir Porque agora eu sou hardcore Hehe Não irei dormir Porque eu quero muito Muito terminar a nossa casa, beleza? Deixa eu vir aqui Já pegando essas pedras Na verdade Olha só Nós poderíamos fazer aqui Uma laje assim, ó Para colocar no chão Nossa, Gueto Agora você Nossa Agora você teve uma ideia Tipo, genial Genial Você é gênio, Gueto Só que você colocou isso no chão, né? Agora você vai quebrar Vai virar pedregulho de novo Mas tudo bem Não tem problema Ficou um... Mô, com aquela pedra ali Na verdade, aquele tijolo Com aquele... Vai ficar bem mais bacana O nosso chão, né? Deixa eu vir aqui Deixa eu colocar mais aqui Nossa, vamos precisar de... Vamos colocar madeira mesmo Duas madeirinhas aqui Vamos dividir Olha, só tenho 10 Não E aqui? Olha, aqui tem um pouco Devolve Boa Vamos colocar... Na verdade Não seja burro, Gueto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu pensei que você fosse mais inteligente Boa Vamos pegar aqui, ó Agora um pouquinho de pedra Vamos aqui, ó Devolver Não, não era pra devolver tudo Mas beleza Vamos colocar aqui um pouco E um pouquinho Aqui também Aí vai mais rápido, né? Aí é sensação, né, Gueto? Bom, agora você usou inteligência, né? Inteligência rara Hehehe Tá, deixa eu ver Tem 6 já aqui Tenho mais 4 aqui E mais um aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Boa, galera Deixa eu vir aqui E agora vamos fazer aqui Essa laje aqui, ó Laje de pedra Bem, 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 bem Ponto Já... Olha, deu 30, mano Nossa Como que eu sou inteligente Que isso, Gueto Que isso Isso é muita inteligência por uma pessoa só Hehehe Tá, galera Vamos terminar aqui a nossa casa Bom O perigo aqui é uma aranha, viu? Ó, não faça isso, Gueto Pelo amor de Deus Não faça isso Pega de volta Pega de volta Isso Quebra aqui de volta Boa Boa, garoto Coloca aqui E pronto, né? Então vamos continuar Vamos fazer o seguinte Colocar aqui 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 Opa, eu acho que já foi Tá dando um atraso aqui Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Tem um celular de De com oito processadores Sendo que dá esse atraso aqui Meu Deus do céu Por que isso? Por que isso? Por que isso? Tá Bom Parei Parei que é idiotice Pá Vamos colocando aqui Caramba Eu sou muito construtor Eu acho que já foi Falei Ai, caceta Quebra essa bagagem aqui Pronto Deixa eu pegar isso aqui Porque isso aqui é importante Caramba Olha o meu chão Meu Deus Isso tá muito lindo Nossa Eu vou precisar de mais Olha aqui Oito já deu aqui E aqui mais seis E aqui mais seis Boa Boa Agora vamos vir aqui E vamos fazer um pouquinho De laje Caramba Já fiz É todo mesmo Olha Deu 47 no total Galera Eu acho que vai dar pra terminar O nosso chão Galera O nosso piso Boa Vamos colocando assim E bang O que a gente vai ter que fazer Tirar essa workbench daqui Cadê o meu machadinho Ah, meu machadinho Ficou com bem Nossa Meu machadinho Ficou com bem 10 Nossa Verdade galera O bem 10 Eu não peguei os itens Do bem 10 Será que tá lá ainda Vamos ver se tá lá ainda Eu não voltei lá Pra pegar os itens dele Beleza Depois que ele morreu Nós íamos Continuar jogando um pouquinho Até ele voltar pra cá Mas eu resolvi Fechar o Minecraft Porque eu tava com medo de morrer E agora Eu vou morrer de novo Ai meu Deus 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 Galera Deixa eu voltar pra casa Ai caramba É aqui minha casa Deixa eu ver Não, não é aqui galera Não é aqui É aqui sim É aqui boa 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 Chegamos em casa Agora vamos dormir Dormir mais um pouquinho E boa Né galera Ai a monstra por perto A monstra por perto Sai a monstra daqui Caramba Eu estou com fome Estou com muita fome Deixa eu ver o que eu tenho pra comer aqui Nossa Só tem carne podre É isso Eu não acredito que eu não tenho nada pra comer É sério isso É sério que eu não tenho nada pra comer Ai tem uma maçã Caramba Mas uma maçã Não vai saciar Essa fome imensa que eu estou Mas beleza Deixa eu comer ela aqui Pelo menos Vai ajudar um pouquinho Caramba Tem monstra por perto Tem monstra por perto Eu não consigo Regenerar minha vida Caramba Meu Deus do céu Agora complicou hein galera Eu vou ter que passar a noite inteira aqui parado Sem fazer nada Isso aqui vai ser muito chato Deixa eu dar uma olhada aqui Onde tem monstros aqui Vamos dar uma olhada Onde tem monstros por aqui Espero que não seja um clipper e me mate Meu Deus Meu Deus Muita calma nessa hora Tá Não estou vendo nenhum monstro por perto Vamos tentar dormir novamente Fecha aqui E bang bang Vamos 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 E boa 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 Consegui dormir galera Dia 19 agora né galera Dia 19 E galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu quero fazer um vídeo por dia Até chegar ao dia 100 Beleza Eu ia fazer mais de um dia hoje Mas é melhor não galera Eu vou fazer um dia Caramba Não consigo fechar assim Vou fazer um dia por vídeo Beleza Por enquanto Até chegarmos ao dia 100 Porque o dia 100 galera Depois do dia 100 Pode ser que apareça o Aerobrine galera E isso aqui vai ser Caramba Eu estou falando muito perto de vocês Isso aí vai ser muito Épico Um abraço pra todo mundo galera Estou indo nessa Falou galera